Pessoal, o objetivo desse vídeo é informar para vocês que fabrico máquina para cortar garrafas de vidro e transformá-las em copo, taça, jarras, é aquilo que não vier na sua criatividade que você possa fazer com a garrafa, ok? A máquina é essa aqui, ela é composta de um caixote, uma base fixa, onde vai ser fixada a resistência que vai fazer o corte, duas rodinhas para facilitar manusear a garrafa, uma base removível, vai facilitar você olhar o comprimento da garrafa que você quer cortar, ok? Tranquilo, tem o disjuntor que vai, na hora que eu ligar, não sei se vai dar para vocês observarem aqui, olha, A resistência vai aquecer, é ela que vai proporcionar o corte da minha garrafa, cuidado que essa parte aqui tem energia e você levar a mão, uma que você vai queimar na resistência, a outra que você pode ser eletrocutado, então muito cuidado no manuseio da máquina, falou? Vou desligar aqui, tranquilo? Tranquilo para vocês aí, gente? Então tá! Olha para vocês ver o que eu já fiz aqui, entendeu? Cortei as garrafas, essas garrafas que seriam jogadas no lixo, Eu reciclei fazendo copos delas, olha para vocês aqui, olha, cada copo mais bonito que o outro, olha aqui, Esse aqui é da Raik, pequeno, chama Mirim, né? Olha que bonito o copo, entendeu? Não tem perigo de cortar, olha, Aquele que adquirir a máquina, eu é claro que eu vou ensinar, ok? Um copinho também, olha, pequeno, de outra garrafa, entendeu? Um copo grandão, geralmente o pessoal prefere muito esses copos grandes, tá? Outro copo, né? Olha, quem vê assim, Pensa que é um copo construído com essa afinidade, que é um copo, né? Não é uma garrafa, que eu quero dizer, Porque eu cortei, olha, ó, certo? Não corta você depois de arrumar, certo? Olha que copo bonito é o da Raik, É o mais vendido para os botecos aqui, certo? Por causa do símbolo da Raik, uma Raik de 600, né? Foi transformada em copo, ó, você vê que bacana, ó, tá? Transformei também uma garrafa de suco, né? Parece que é um litro e meio, numa bonita jarra, ok? Tem gente que prefere jarra nesse pote aqui, então eu peguei um litro, né? Peguei um litro e cortei também, Fiz essa jarra, tá? Aí, olha, com a parte, né? A parte que foi cortada, que não serviria para nada, Eu fiz essa taça também. Muitas vezes a pessoa quer agradar alguém, né? Para dar de presente, E dá uma taçazinha dessa também, né? Tem taça pequena e tem taça grande. Essa aqui é mais para enfeite, né? De copa, né? O cara coloca, né? Coloca uma flor aqui dentro, etc., né? E põe lá na copa. Muito bonita, tá? Ok, pessoal? Ok? Vou cortar uma garrafa aqui para vocês verem como corta, ok? Já posicionei a garrafa, você vai ver o seguinte, que é fácil cortar a garrafa. Eu só me esqueci de... Peguei aqui, olha... Fiz a regulagem, aqui, olha, eu posso empurrar que não vai, fiz a regulagem do comprimento da garrafa que eu vou cortar, Essa de 600ml, eu vou fazer até aqui para vocês verem. Agora, o que que acontece? Eu vou ligar o disjuntor... Deve gastar mais ou menos um minuto e meio esse corte. O... A resistência já está aquecendo, né? Tá? Aí eu começo a rodar devagar, devagar, certo? Ó... Devagarinho, olha... Ó... Tá dando... Não sei se... Ok? Para você observar devagarinho, entendeu? Então, a partir do momento que ela está aquecida, ela vai gastar mais ou menos um minuto e meio para cortar essa garrafa. Ó... Para você ver... Você vê que eu estou empurrando com essa minha mão direita, eu estou empurrando ela contra essa base fixa, tá? Essa mola que está aqui não vai deixar ela sair do lugar para dar um corte perfeito. Que é muito barulhento aqui... Tá vendo as rodinhas, a função das rodinhas ali, olha... Tudo aqui é tecnologia minha, viu gente? Você não vai encontrar no mercado uma máquina de cortar a garrafa dessa forma aqui. Você pode encontrar de outro jeito, mas dessa forma aqui... Tão fácil assim, olha... Não sei se vocês marcaram aí, ela já está prestes a cortar. Olha... Na hora do corte a gente até assusta, entendeu? Que dá um estalo... Ok gente, olha... Cortou... Não precisa ter pressa... Vem aqui... Dirlingo... Meu disjuntor... Né... Dirlingo o disjuntor para me dar segurança... Vou puxar... Olha para você ver que corte perfeito... Olha para você ver... Corte perfeito... Olha... Não trincou... Né... Agora o que que eu vou fazer? Eu tenho que tirar o corte dela... Tá... Então o que que eu vou fazer? Vou pegar uma lixa... Né... Aqui ó... E por que minuto você... Tirou... Pessoal... Aqui já não corta mais... Olha... Vou levar na boca... Mas tem a parte dentro ainda... Né... Então o que que eu vou fazer? Enrolei uma lixa... Num... Recipiente redondo... Entendeu? E vai passar aqui ó... Gente... Olha... Olha... mas já não tem quino de corte, aqui para você ver, e já está o copo em condição de eu tomar alguma coisa aqui, falou, olha para você ver, uma garrafa que iria para o lixo, transformei ela em um copo, sabe quanto que eu vendo um copo desse aqui, pessoal vive me procurando, inclusive algum rapaz vai colocar no bar, eu só falei com ela o seguinte, cobra da Raik lá, é a propaganda que você está fazendo para ela, eu vendo por R$10,00 esse copo aqui, e esses copinhos aqui, olha, para você ver, da Raik Mirim, eu vendo por R$5,00, R$5,00, falou, agora o objetivo meu não é vender copo, o objetivo é vender a máquina para vocês na sua cidade, ou aqui mesmo na minha cidade, é transformar as garrafas em copo, alguma coisa de utilidade, né, se é jogada no lixo, vai ser feito copos, telas, jarras, taça, é alguma coisa da sua criatividade, falou, um abraço, tudo de bom para vocês aí, olha, estou à disposição, não sei se vocês viram aqui, o telefone saiu meio na filmagem, ficou truncado, mas é 31999-07-7185, é o Vitor, estou à disposição para informar qualquer coisa, falou, um abraço, tchau para vocês.